Depois que eu adquiri uma licença de dois anos pra testar o Clip Studio Paint, eu tava super empolgada pra começar a desenhar com ele. Infelizmente, não deu. E pra não adiar ainda mais esse momento, eu decidi fazer um experimento. Testar o Clip Studio por apenas um dia e ver se ele realmente vale a pena. Eu sou a Mack, e vamos lá fazer um teste rápido no Clip Studio Paint antes que a minha licença acabe. Fazia uns anos que eu tenho interesse em adquirir o Clip Studio Paint. O que me impediu de fazer isso acontecer foi que até pouco tempo atrás eu tava pagando uma assinatura pra usar o Photoshop e já tinha o Krita como ferramenta secundária pra desenhar. Então não fazia muito sentido comprar um novo software pra fazer a mesma coisa. Mas, como eu comprei uma nova mesa de desenho que veio com uma licença de dois anos do Clip Studio Paint pra testar, estou aproveitando a oportunidade pra fazer testes e ver se realmente vale a pena investir tempo e dinheiro nesse programa no futuro. Por isso vai ser tão importante aproveitar esse período que eu tenho pra explorar mais a fundo a ferramenta. O primeiro passo dessa minha jornada com o Clip Studio Paint foi deixar tudo pronto desde o início. Isso significa configurar as ferramentas, atalhos e personalizar a área de trabalho do jeito que funciona pra mim. Esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer sempre que começo a usar um novo software pra que eu não precise interromper o meu fluxo criativo quando eu tô desenhando pra valer. Então eu começo desenhando qualquer coisa sem compromisso pra ver o que falta e vou fazendo os ajustes necessários enquanto estou criando. É um momento quase terapêutico. Coloco uma música de fundo e configuro cada coisa enquanto eu aprendo como o programa funciona. Claro, dá um pouco de trabalho fazer tudo isso, mas é uma etapa que precisa acontecer. E se o software que você usa te permite exportar e salvar essas configurações, melhor ainda. Só é preciso fazer tudo isso uma única vez. Falando de desafios, o principal desafio que eu encontrei durante essa etapa foi conseguir trazer o meu fluxo de trabalho do Krita, que é o meu atual software de desenho, pra cá. E isso é extremamente importante pra mim. Como eu uso muitos softwares e fico alternando entre eles, a minha estratégia pra não ficar perdida é torná-lo parecidos. Então, configurar atalhos e comportamentos de forma igual ou pelo menos semelhante me ajuda a fazer essas transições entre softwares sem grandes problemas. Em arquivo, configurações de atalho, eu troquei os atalhos das principais ferramentas que eu uso. O restante eu deletei tudo pra não correr o risco de apertar algum atalho acidentalmente e não saber o que está acontecendo. Isso evita muitos problemas no futuro. E também configurei o que aqui no Clip Studio Paint é chamado de configurações de teclas modificadoras. Basicamente, é aqui onde vamos ajustar o comportamento das ferramentas e ações enquanto mantemos uma tecla pressionada. Um exemplo foi configurar o Shift pra quando eu pressionar ele, aumentar e diminuir o tamanho do meu pincel, igual eu já faço lá no Krita. É a maneira que eu acho mais rápida de controlar o tamanho dos meus pincéis. Uma coisa que você vai notar é que nem tudo é possível deixar exatamente igual ao outro do software porque cada um tem a sua própria maneira de funcionar. Mas, como o Clip Studio Paint é uma ferramenta bastante completa com grande poder de personalização, acredito que é questão de tempo pra conseguir deixar ele completamente adaptado pra mim. Agora, sobre o Clip Studio Paint, duas coisas me chamaram bastante atenção até agora. Primeiro, o fato de poder adicionar e controlar modelos 3D diretamente dentro do software. Acho que é um recurso muito interessante como forma de ter uma referência imediata, sem precisar sair do programa. Pode ser útil quando você precisa de algo mais rápido e também pra quem não tem experiência com um software 3D. E a outra é a ferramenta de criação de quadros, que é uma forma super prática de desenhar quadrinhos. É o tipo de recurso que pode agilizar bastante a produção desse tipo de trabalho e é super intuitivo de aprender a usar. Amei isso aqui também. Bom, até aqui foram as únicas coisas que eu cliquei pra ver, porque eu já tinha curiosidade em saber como essas ferramentas funcionavam, mas ainda tenho muito o que explorar. O Clip Studio Paint é uma ferramenta cheia de recursos e fica meio inviável aprender tudo isso em um dia só. Na própria página oficial, é uma forma de descobrir essas coisas. Eles apresentam recursos e tutoriais pra tornar o aprendizado mais tranquilo. Espero dar uma olhada nisso aqui com mais calma depois. No final do dia, se eu pudesse resumir em uma impressão geral sobre o Clip Studio Paint do ponto de vista de quem está começando a usar um software de desenho digital, é que ele não é tão amigável pra iniciantes. Tanto no quesito interface, que por padrão, na minha opinião, é bastante sobrecarregada de informações, por isso já personalizei a interface logo de cara, eliminando todos os painéis desnecessários, como do ponto de vista de configuração, que no primeiro momento pode ser complicado entender, mas que é uma questão de tempo até conseguir pesquisar, ler o manual e entender como as coisas funcionam por aqui. Agora, o próximo passo será ver que outros recursos, o Clip Studio Paint, tem que possam realmente fazer diferença pra mim no meu dia a dia. E principalmente, tentar resolver os detalhes que eu ainda não consegui fazer nesse pouco tempo que eu usei o programa. Estou curiosa pra saber todo o potencial do programa. Mas, por enquanto, isso vai ficar mais lá pra frente. Nesse teste, percebi que eu ainda vou precisar configurar muita coisa. Isso leva bastante tempo, e atualmente o Krita tem me tomado bastante do meu tempo. Na descrição tem o meu link de afiliado, caso você queira comprar uma mesa de desenho igual a minha, que veio com uma licença do Clip Studio Paint de dois anos de uso. Você não paga nada mais pelo produto, e ainda ajuda a minha produção de conteúdo por aqui. E se você quiser aprender a usar um software gratuito de desenho super completo como o Krita, links na descrição e no primeiro comentário fixado. Te vejo num próximo vídeo. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho